Você Fala Você Fala que eu não te levo a sério Fico fazendo mistério que não ligo pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente e acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver E aí E aí E aí E aí